Fala, galera! Eu sou o Gustavo, estamos aqui pra mais um vídeo. Nesse vídeo, a gente vai estar reagindo aí mais um vídeo do canal do Renato Garcia. E vai ser mais um vídeo aí de Caçadores de Lenda. Nesse vídeo, a gente vai estar reagindo. Essa casa abandonada custa 12 milhões de reais, Caçadores de Lenda. Bora dar o play. Vamos fazer a manobra, cuidado aí. Ó, começou, começou. Esse aqui é o periginho do humano, tá vendo? Um, dois, três... Ó! Sai daí, mano! Que manobra mais desgraçada é essa aí, mano? Sai daí, pra ele atrapalhar. Ó! Vixe-maria, vixe-maria! Tchau, velho! Vixe-maria! Uau! Que legal! Bem-vindos a mais um Caçador de Lenda. E hoje vai ser um pouco diferente, galera. Hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês. Vai ser um react. É que ele não gravou! Esse vídeo aqui é pra... É porque ele não gravou o final de semana, o Caçador de Lenda. E aí ele tá dando me guia. Cara, eu quero trazer uma história diferente pra vocês. Ele quer passar as 10 lendas mais assustadoras. Não, não é necessário. Não, sim. Hoje... Vai ser um pouco diferente. Hoje eu vou reagir a um vídeo de um Caçador de Lenda gringo. A cara do Bruno do Léo lá rindo. E hoje eu vou mostrar pra vocês uma mansão abandonada que vale mais de 12 milhões de reais. É algo que aqui no Brasil é tecnicamente impossível a gente encontrar algo desse tipo, algo desse porte, desse tamanho. Então é só lá na gringa que vai ter essas vendas. Então assim, mano, é uma parada que eu já venho investigando faz muito tempo. Eu acompanho muito o canal gringo pra gente... Né, mano? Tá atualizado ali. Até converso com alguns. A cara do Léo rindo. Um dia a gente tá lá nessa mansão que a gente tá vendo... A cara do Léo rindo. Vamos lá, galera. Isso aí. Então é o seguinte, gente. É esse vídeo aqui que tá aparecendo aí, ó. Que chama Abandoné de Doctors 2.5 milhões de dólar mansão. Ou seja, 2.5 milhões de dólares hoje convertendo dá 12 milhões de reais. Ou seja, não é um simples, não é simples mansão. Ah, pega. Como eu não falo inglês... Vamos clicar aqui. O que que eu vim aqui, ó? Foi aqui, ó. Tradutor. Tradutor. Vamos lá. Mansão abandonada de 2.5 milhões de dólares do médico. Então, era de um médico essa mansão. Tem piscina, quadra de tênis e sobra tudo. Deve ser algum... Abandonado. Tradutor tá dando ruim aqui. Então vamos lá, galera. É desse canal aqui, ó. Big Banks. Ó, vamos ver o que tá escrito aqui. Esse vídeo foi postado faz mais de um ano, tá ligado? Tem 285 mil views. Mano, é muita coisa. Vai por mim. E vamos ver o que tá escrito aqui, ó. Eu sou... Eu sou... Nossa, achei que era... Eu sou Uber. É, um explorador de Oklahoma viajando por aí pra encontrar lugares mais legais e esquecidos. Ou seja, ele é um caçador de lenda, tá ligado? Ele é um caçador de lugares abandonados. Não só de assombração. Caçador de lenda também não é só assombração. A gente gosta dessas coisas também. Siga-me em minha jornada ao redor do mundo encontrando os melhores lugares desconhecidos e esquecidos do planeta. Merits em breve. Sei lá. Enfim, então ele é um caçador de lenda nato. Então vamos começar aqui e vamos ver a mansão abandonada do médico de 12 milhões de reais. Ah, pega. Eu tenho que traduzir, eu não vou entender nada. Você pode ganhar a água. Que banho? Eu tenho que traduzir, senão o cara não vai entender nada, porque eu acho que tá me xingando. Eu acho que no YouTube tem como traduzir. Ah, tem que... Legendar, eu acho que tem. Mas tá em inglês. Mano, o Renan, tá nos Estados Unidos, o Renan é o... É, deixa a legenda em inglês. O meu raro vai pro Estados Unidos só pra comer lanche? Ah, deixa assim, vai. Dá nada. A gente vai traduzindo. Mano, pera aí. Olha o tamanho dessa mansão. Você vê, obviamente, que ela tá abandonada há muito tempo. Você tira a base pela piscina, certo? E lá, a vegetação parece que é meio... Seca. Então, a vegetação tá bem seca. Tá morta. Bem em volta. Então, assim, enquanto tá passando aí, eu vou juntar a minha experiência... Vou juntar minhas experiências, a nossa experiência em casa abandonada. E vocês vão assistir aí. Ó, então, ó. A piscina tá abandonada aqui, no mínimo. No mínimo, pra piscina ficar assim, galera. No mínimo, uns três anos. É. Então... No mínimo, tá? A casa em si, aparentemente, não é um lugar que chove muito. Então, a casa, ela tá bem... Ela tá bem... É... Estruturada. Ela parece... Ela tá bem conservada, porque é um lugar que não chove muito, né? Tô, que aqui no Paraná chove muito. Santa Catarina chove demais. As casas ficam mais velhas, mais rápido. Então, aqui, no caso, não é... Não é esse caso aqui. Só que é estranho, mano. Tá vendo que o jardim tá meio que feito, assim? Essas árvores. Tá estranho. Já fica no frio, acho. Cara, pode ser. Então, beleza. Parece ser uma casa... Que louca essa casa, mano. É, é uma casa boa hora, mano. É bonita a entrada. Esse aqui é o YouTuber, então já vou mandar um salve lá pra ele. Não se esqueçam, galera, de ir lá. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. Eu vou falar, ó, vim pelo Renato Garcia. Mas manda em inglês, né? Porque ele não tem de nada. Manda um salve pra ele em inglês. É, manda um salve. Ó, grava com o Renato Garcia. Não, você... Manda em inglês em um salve pra ele, porque ele deve estar assistindo, mano. É, 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 é. Tu and me, rec... É... Grava-se aí? Gravation. Gravation together, pai. É, é. Ó, então, mano, esse é o cara, caçadorzão. Ó, barbona bonita, né, mano? Ó, então eu vou dando umas cortadas, galera, pra gente... Porque pra vocês assistirem o vídeo completo. Então vamos lá, então, ó, a casa aqui, ó, vamos lá. Geralmente casa gringa, gente, peraí, deixa eu voltar aqui. Geralmente casa gringa tem isso aqui, tá? Os caras constroem a garagem em cima e os quartos aqui na parte de cima, em forma de triângulo. É bem normal isso. Pode ver que tá abandonado, aparentemente... Pelhado lá é diferente, né, também. Não tá puxada nem nada. Então ele vai dar a volta na casa. Realmente você vê que é outono, a época do ano. Tá frio pela veste deles. Mano, é grande, hein? Tá vendo? Parece que alguém fez o gramado. E era de uma pessoa muito rica. Por quê? Você vê lá, ó, ó, as casas como que é lá em volta, tá vendo? Ó, tudo juntinho. Mano, ó o tamanho do terreno que o cara tem só pra ele. Então é um cara que tem grana, mano. O foda é que nós não falamos inglês... Eu não entendi. Nós não sabemos o que aconteceu com o médico. O médico morreu, se mudou, brigou com a esposa. Por que a casa tá abandonada? A gente não consegue saber. Aí faltou o Renan. Quem fala inglês aí depois assiste o vídeo e entende. Olha a quadra de tênis do cara, mano. Olha isso. O Léo rindo. Você nem precisa arrumar pra usar, né, mano? Ó, é, isso aqui faz um tempo que tá abandonado, hein, mano. Olha isso, gente. Tô louco pra ele entrar dentro da casa, velho. Caralho! O bagulho dá pra morar aí dentro, velho. Tá abandonado dentro. Mano, você é louco, mora aí fácil. Ah, você? Nossa, Renan, você também? Ui, velho. Mano, não, você fica de casa zero. Dá pra morar na vez de casa de youtuber. Tá novinho o bagulho. A casa da vó do Bruno é mais lenta do que você rir, cara. É mesmo? É, mas é. Da sua mãe também. O mais legal desse vídeo, você mancada, é que a casa não é abandonada, o cara não fala em português. É abandonada, cara. Não, é abandonada. É abandonada. É abandonada, mas é que... Assim, tem um monte de mala ali, eu não sei por quê. É abandonada, velho, juro. Ó, tá aqui no título, ó. Abandoned. Vamos ver. Abandoned. Você acha que não é abandonada? Acho que não. Você acha que é abandonada? Eu acho que é, e isso daí pode ser mais antiga. Não, não. Pela minha experiência, essa casa tá abandonada no mínimo, no mínimo cinco anos. Tá? Vamos lá. Não tem sujeira, né? Calma aí, você vai ver. É autônomo, mano. É outro país. Não é Brasil. Você tem que entender isso. Ó, ó, você acha que o cara que mora ali, eu vou deixar essa sujeira no carpete, quer ver, ó? Ó, isso aqui. É de cinco anos, né? Cara, tem um tempinho. Tá bem cuidada, né, mano? Não, tá cuidadaça. Muito cuidado. Mas... Mas... Olha aí. Ó. Mas pior que tá abandonado mesmo. É que não tem ladrão lá, mano. É que lá não tem, tipo, não invade essas coisas. Não sobraria um livro. Mas é. Tá abandonado mesmo. Tem nada, mora alguém aí, mano. Não é criança. Você acha que mora? Não mora. Ah, mas tá... Ó, sabe por quê? Tá muito abandonado. Ó a rotatória, mano. Ó a piscina. Quem que mora numa casa com a cina? Não mora, mano. O Léo. Parece que a casa não tá chegando energia elétrica. Olha isso. Pera aí, bora. Quem que mora aí? Só sou o Batman, viado. Não, é verdade. Olha isso aí. Abandonado. Bora pro interior, Big Bangs. Pra mim, esse cara filmou só a parte fora, não conseguiu entrar, filmou. Ele entrou ali, ó. Não conseguiu entrar. Passa pra frente e não pegou pelos bagulhos. Olha esse botão. Abandonado assim. Tá abandonado, mano. Vamos ver o tamanho. Então, essa é a entrada. Tá fechado. Beleza. Ó, os pisos de época. É bem caro isso aqui. Vou passando, galera. Vou passando. Mano, olha aquele quartinho. É, eu vi. Olha aí o quartinho do Bruno. Do Harry Potter. Bada a escada. Caramba. Tá, que parte é essa? Pera aí. Esse aí deve ser na lateral. Beleza. Ó, tá tudo abandonado. Tá sem imobília. Então, aconteceu alguma coisa. Eu acho que ele colocou essa casa pra vender esse match. Eu acho que pode ser isso. É baratinho. Ó, mas lá tem muito daquilo que o cara não conseguir pagar. E os caras empenhoraram. Olha essa parte dele. Aliado, olha isso, mano. Que isso? É um elevador isso aí? Tá todo vazio. É, eu não entendi. Olha isso aqui, mano. Ah, tá. Ó, já temos um bagulho. Fica nos Estados Unidos essa casa. Sim. É, então, temos eu. Eu não sabia onde era a casa. Tem um Jack Janus também. É, eu não sabia se a casa era na Inglaterra, Europa. Enfim, já vimos que é nos Estados Unidos. Um barzinho, um vinho ali, né? Será que tem alguma coisa ainda do antigo dono, mano? Vamos ver. Não sei se tem que ir com o escritório, né? Isso mesmo. Deve ser tipo raro. É, mano. Tá. Só que também limpa a casa, mano. Geralmente deve ser um lugar que não tem tanta poeira, né? Ó, banheiro, lavabo. E uma sala de cinema, é isso? Uma sala vazia. Ou um quarto. É um quarto, é uma suíça. Mas tá suja aí o chão. Ó o carpete, mano. O carpete tá começando a descer. Olha lá. Tá igual o quarto do Thiago lá, ó. É. Aí ele encontrou uns documentos ali. Vocês viram? Olha lá. É uma cartolina isso aí, né? Aí encontrou que ele é um doutor isso aí. Olha como o papel tá velho. É mesmo? Pergaminho o bagulho. Beleza. Ó, tá em reforma. Alguém tá reformando a casa. Ó, do not user working. Agora, olha esse Kp vermelho, mano. Por que isso? Vamos ver. E o cara ali, ó. E é bem o Caçador de Lendas Elite, né? Um botão vai filmando, o outro vai funcionando os documentos. É. É desse jeito, né? Não casa o botão, né? A cara do botão. Olha isso, mano. Ele tem uma... Olha, ele tem uma coleção, mano, de vinil. Caralho, que louco. Mano, deve ser raro isso. Deve ser raro? É raro. Isso é ótimo. Só tô perguntando. Se fosse Elite, o público já desligava o vídeo e... O que você acha que era aqui? Ó, parece que o Kp passou por uma reforma, mano. Vou passando aqui, gente. Depois vocês vão lá no link e se desligam de completo. É o que você acha. Vai ser legal aí. Acho que é... Cara, era uma puta de uma sala louca, hein, mano. É, acho que era a sala de Star mesmo. É, né? Ó, tá funcionando o ar. Ó, ligou o ar. Então chega energia. Tem energia, mano. Tem energia, é verdade. É, a casa é abandonadona, só que ela tá... Isso, biado. Ai, já. Um sótão, mano. Caramba. Os caras não têm arma. Usam tripé de câmera. Usam tripé de câmera. É, acho que eles vão ligar a luz, né, mano. O cara tá com medo. É, parece que é uma sala de pânico aqui. Peraí, vamos ver, ó. Não consegue ver o que o doutor fazia aqui, ó. Ó, o que que é isso aqui? Bassoura. 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 O que que é isso, biado? É. Meu Deus. É, não dá pra ver nada. Eu acho que lá era um lugar que fazia muito frio. Essa parte era do aquecedor da casa, tá ligado? Você acha qualquer coisa, eu também acho. Mano, a casa tá nova, mano. Tipo, aí, ó. Deve nevar, né, mano? Isso. Ó, do lado. Eu acho que isso é construído em uma pânica. Uou. Caralho, que é isso, biado? Nossa, mano, uma obra de reto. Que é isso? Que que é isso? Não, eu... Eu nunca vi alguma coisa, mano. Toy Story. Toy Story, mano. É, por certeza. Tô sempre ficando sem palavras, biado. Que isso? É, é uma mesa de arcoqueio. Mano, aí tem umas coisas muito raras ali, antiga. Mano, a gente fica... Felipestadozinho, esses passos tem pra essa casa. Você quer ir, né? Deixa eu passar mais pra frente, gente. Vai, depois vocês... Coloca o nosso espico mais alto aí, ó. Aqui é o bathroom. É, vamos ver. Ô, louco, bagulho tem comida ainda. Vamos passar. Ó, bagulho tem comida, hein, ó. Olha isso, mano. Não tem comida ainda. Olha, dispensa, né? Olha, olha só pra café da manhã. Bem pote. Beleza. Ó, o telefone. Ó, o tamanho da cozinha. Mano, é uma mansão, galera, de 12 milhões de reais. Agora vai ser o videoclipe, ó. Cozinha, ó, o videoclipe do bagulho. Cozinha de novo. Porra, já foi? Já foi, já? Caminha. Porra! Isso aqui que foi, né? É só do Renato da menina. Porra, já foi. A gente quer fazer o videoclipe da casa inteira, minha filha. Tá, chega. Vamos lá. Aqui, ó. Gostei. Ufa. Ah, sala de jogos o cara, mano. Ah, legal. Mas eu acho que o cara deve ter morrido, né, mano? Porque ele deixou tudo, mano. Deveia que tá. Tá, mas cadê os móveis? Mano, 12 milhões de reais. Cês sabem quanto dinheiro é isso? 12 milhões de reais? Ah, é muita grana. Cês faz a mansão. Mas cê faz a mansão aqui no Brasil. Ah, mano, juro. Cê faz duas vezes essa mansão aqui no Brasil. É muita grana. Cês sabem quanto é, né? Hã? Cês sabem quanto é, né? É. Quanto que vale, 12 milhões de reais? Quanto que vale, quanto é? Não sei. Já é repetido. Deve ser raro. É aqui do Halloween, ó. É, lá tem muito babo de Halloween, mano. Bem... A Dani, mano. Imagina a Dani nesses documentos aí. Vai ficar maluca aí. Ó, documento, ó, fotos. Medalha. Deixa eu ver isso. Ó, o mapa. Caramba, mano. Esses rádios eram antigas. Ó, ele era calmo aí. Isso, bicho. Ó, os mapas, mano. Pra viajar. Sabia que elas viajavam assim? Não existia isso. Ó, o quarto do doutor, ó. Essa casa tem um bathroom. Olha isso. É a cara do Buter. Pra época, não. É, você vê que é uma casa antiga, né? Mas você vê pra época. É, pelas coisas é bem antigo. Qual a casa é bem antiga, né? É verdade. Isso aqui é papel, mano. É essa aqui no Brasil. Não é papel sobrado. Acho que é por isso que tá conservado, mano. O suporte pra botar um papel sobrado. Outro quarto, ó. Pega ele. É, ele tinha uma família igreja, né? E você tem um banzinho ali, ó. Vai ser um babulho de internet? Starlink. Nossa. Starlink. Carpê. Ó, carpê é já um lugar que é muito frio, né? Então, deve nevar, deve nevar nessa casa. Enfim. Enfim. Acabou. Mano, deu a resumida. Num vídeo de 34 minutos. Foi isso, galera. Estranho, porque o fora tá muito abandonado. E dentro não tá tanto. É porque... Aqui tá fechado até com madeira, ó. Eu não vi? Eu dei uma pergunta, né? Fechado com madeira, ó. De onde? Aqui, ó. Não, isso aí... Isso aí é a parede, né? A parede é o tijolinho. Quando tu formou um vídeo, tu falou assim... Não, não é que eu tô já cobrando. Já quero te explicar. Certo. Ó o bútu cobrando. Quando tu formou ele, tu falou assim... Cara, nós vamos viajar, nós vamos pra fora. Nós vamos não sei pra onde. Assim. E eu fiquei feliz, tá ligado? É... Mas daí nós só vamos pra Argentina e ficamos um dia lá no Body Lunch. Daí se mandando é voltar. Não é de carro, hein? Não, mas se isso ficava... Eu vou 15 dias pra ir, pra voltar, e ficamos um dia em Body Lunch. Não, mas se isso for viajar? Não, mas é só pra ir, daí já... Trabalhar, isso. Eu e o Léo sempre fizemos isso. Não, é o que me pareceu, aí, mini lunch. Não, mas lá eu tava de férias. Eu tava trabalhando diferente. Eu tava trabalhando diferente. O senhor era lenda, não era parque de diversão. É, mano. Mas ele foi legal ainda. Quando você jogou em Body Lunch, ele falou... Mano, vocês estão de folga, faz o que quiser. Enfim, galera, vamos lá. Vamos colocar aqui, galera. Sem dinheiro, sem nada? 12 milhões de reais essa mansão. Bagulho doido. É... Desculpe por não ter uma lenda hoje, porque realmente, final de semana, foi... Balado e balado. Não foi. Não, peraí, foi com balada. Não foi balada. Nesse final de semana, eu tava treinando de cavalo. Passei o final de semana inteiro treinando, porque em breve vai ter... A cara do Léo. A cara do Léo. A cara do Léo. Quem sabe, eu tenho visto, né? Pode ir. Uma casa dessa, dá pra falar, se conseguir o contato, passar, tipo, uma semana dormindo lá e investigando tudo, tá ligado? Tá, mas deve ser um crime fodido lá, mano. Não, mas seria uma autorização, né? É, pode ser. Enfim, quem sabe aí venha o início de uma grande parceria. Nós não sabemos. Então é isso, mano. Se inscreva lá no canal dele. Não conheço ele ainda, quero conhecer. E quem sabe daqui um dia ele tá gravando Lenda Junta. Tamo junto, velho, nós e... Uuuui! I see you.